E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu começo o dia assim com um tempo bem fechado Com a imagem da montanha aí pra vocês Hoje é dia 27, domingo E esses dias tem feito bastante frio aqui Ânimo zero gente, vontade de ficar debaixo das cobertas Com a correria, por um Natal Apesar que a gente não pode sair muito de um lado pra outro Mas, ai gente que frio Com a correria a gente não teve tempo ainda de mexer na hortinha Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o meu espaço aqui Eu vou começar aqui pela varanda da minha cozinha Eu já tinha mostrado no vídeo anterior Mas eu vou mostrar um pouco melhor pra vocês E o tempo tá assim gente, frio demais Lá em cima deve tá muito frio Então, como eu já havia mostrado pra vocês Essa daqui é a minha varanda da cozinha Eu trouxe as três jardineiras, como eu havia falado pra vocês E os dois vasos Eu acho que não vai vingar, mas trouxe assim mesmo Aqui já tinha esse vasinho quando eu mudei Uma suculenta E esse outro vaso aqui também De suculenta Linda, muito linda Isso daqui eu vou tirar daqui E vou bolar alguma coisa aqui Gente, não sei o que Mas como tá, vou ser bem sincera Como tá muito frio esses dias Não tenho ânimo nenhum, gente Pra ficar aqui fora Pra plantar Tá tão frio Tão frio, gente Que Os carros Aqui Encheram Quando amanhece Bem cedinho Assim Eles tão Tendo uma capa De gelo Assim Em cima do carro No vidro Eu vou pôr o vídeo aí Pra vocês verem Gelo, gente Ó O vidro Congelou o vidro do carro, gente Ó Que legal Que legal, né? Gente do céu O vidro do carro tá congelado Congelou Congelou A louca Eu vim aqui no mato da frente, ó Pra ver de perto Ó Olha os carros Todos nevados Nevados não, né? É geada Acho que é geada Que diz, né? Bacana Eu só tinha visto isso No sul do Brasil E essa É A imagem Da Minha Varanda O céu O céu tá bem fechado Não vou mostrar muito A minha vista Só as montanhas mesmo Que é O que eu acho mais legal daqui E vamos lá, gente Essa cadeira continua aqui Desde o dia que eu mudei Não mexi em nada aqui fora É Tem um vaso ali Ali eu acho que era suculentas também Já era É E esse espaço que eu tenho aqui, ó Essa daqui Ela é bem maior Do que a da cozinha É Mas aqui eu queria deixar mais Pra uma área de lazer E usar a cozinha como horta E olha só Aqui acho que eram suculentas Que morreram Ficou acho que muito tempo Expostas ao sol E tudo mais E acabou morrendo Então Esse daqui Vem aqui pra trás É o meu espaço Talvez eu coloque uma coisinha Ou outra aqui Talvez eu coloque uma coisinha Ou outra aqui Mas Mas eu não sei Se eu vou colocar muita coisa Aqui na frente Talvez eu vou colocar mais Na outra Varanda Então É isso aí, gente Esse é o Meu novo espaço Que eu tenho pra Plantar Tem uma outra novidade aqui No apartamento Relacionado A horta E num próximo vídeo Eu explico pra vocês melhor Então esse daqui É o nosso cantinho Espero que vocês tenham gostado Outra coisa que eu ia falar pra vocês Gente É Como eu falei A gente tá entrando no inverno Tá muito frio Não tenho ânimo Não tenho ânimo de ficar aqui fora Plantando Não sei nada ainda Ainda não tenho nenhum projeto Pra horta Tô aguardando pra ver o que Eu vou fazer aqui Mas Por enquanto É isso aí, gente E até a próxima Tchau 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 Obrigado.